Ela tá maruquinha F3 Ela não quer nada com nada Não quer nada com nada Ela não quer nada com nada Não quer nada com nada Não sabe se joga Buda Ou se chacoalha a lata Não sabe se joga Buda Ou se chacoalha a lata Não sabe se joga Buda Ou se chacoalha a lata Não sabe se joga Buda Ou se chacoalha a lata Não sabe se joga Buda Não quero andar com nada Não sabe se joga a puta Tá na dúvida Faz os dois pirão Não sabe se joga a puta 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 Síguenos para más trucos